Amigos, feio, muito feio. Canta, aplaude. Canta, aplaude. Mas não tem outras mais bonitas no lugar. Por uma ironia cruel, Alguém começou a cantar Um samba canção de Noel Que viu nosso amor começar Só falta agora A porta se abrir E ela ao lado de outro chegar E por mim passar sem, sem olhar Só falta agora A porta se abrir E ela ao lado de outro chegar E por mim passar sem olhar Pois essas duas joias Do nosso cancioneiro Pertencem a um dos maiores compositores Da música popular brasileira De todos os tempos, já falecido E é hoje Neste domingo Neste programa Que eu pretendo de coração Prestar um tributo A Armando Cavalcante Armando Cavalcante de Albuquerque Compositor carioca Nasceu na Tijuca em 14 E que desapareceu em 64 Aos 50 anos Seguiu a carreira militar Chegando a general Na música popular brasileira Teve um grande amigo E parceiro Com quem compôs sucessos inesquecíveis Neste tributo Ao meu querido Armando Cavalcante Tenho a honra de receber Seu grande amigo Seu grande parceiro Clécius Caldas Clécius Quando começou a sua parceria musical Com Armando Cavalcante Por favor Foi mais ou menos No ano de 1946 46 É, nós morávamos No mesmo edifício Em Copacabana Nome da rua Na avenida Copacabana Avenida Copacabana É E por acaso Nos encontramos E ambos gostávamos de música Começamos a fazer música Qual a primeira música E o primeiro sucesso Da dupla de compositores Armando Cavalcante Clécius Caldas A primeira música lançada Foi num programa Da Rádio Nacional Por Francisco Alves Chamava-se O Velho Bar E foi gravada posteriormente Por Helena de Lima E o nosso primeiro sucesso Foi uma gravação De Dick Farney Somos Dois Somos Dois Começo de Vida Lindo Lindo As duas Uma simples história As duas músicas Que apresentei São Da parceria famosa Quantas fizeram juntos E quais os maiores sucessos Por favor Flávio Flávio Eu não sei direito Quantas músicas nós fizemos Fizemos muitas músicas Mais ou menos Há umas 150 músicas E Mais ou menos Nossa Senhora E fizemos sucesso Por exemplo Feliz Natal Noite Azul Sem Igual Fizemos Sua Majestade O Neném Fizemos Para nossos filhos Silêncio Ele está dormindo Lindo Vejam como é lindo Lindo Sua Majestade O Neném É com emoção Que recebo Nesse tributo A Armando Cavalcante Não esqueçam o nome Armando Cavalcante É com o maior respeito A maior emoção Que eu recebo Sua viúva Dona Diva E seus filhos Pedro Armando Leia Ronaldo E Amanda E ainda O neto Rodrigo As flores Por favor As flores As flores Para a viúva De Armando Cavalcante Aí estão as nossas flores Com as nossas homenagens E a nossa saudade Ao seu grande marido A parceria Armando e Clécio Caldas Deu ao Carnaval Carioca Moços Moços Me ouçam Por favor Esses dois Deram ao Carnaval Carioca Sucessos Que estão aí Até hoje Grandes sucessos Nesse tributo A Armando Cavalcante A lembrança De alguns De seus sucessos Guardados na memória E no coração do povo Para recordar Aqui estão O Trinagor Ângela Maria Miltinho Os Passuqueiros E a Orquestra Da TV Supi Comandada pelo meu querido Maestro Cipó Vejam só Quantos sucessos Todos eles estão errados A Lua é Papai Adão Papai Adão Papai Adão Papai Adão Já foi o tal Hoje é Eva Quem manobra E a culpada Foi a cobra Ângela Mostra a lua e camarada A noite é linda Dos braços teus É cedo ainda Pra dizer adeus A noite é linda Dos braços teus É cedo ainda Pra dizer adeus Trinagor Todos os sucessos Maria Cantalada Cantalada Desse rio De volta Na escola Juntas na bola Só aprendi o que não era tradição Depois a Maria Cribeu 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 E a Maria Escazalosa É muito rosa É muito rosa Mas é gostosa Maria Candelária É alta Poxa Arramando De para Caiu na lembra Doitada Da Maria Já padropei o dia Trabalha 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 E fazê-lo Guardem os nomes dos nossos compositores Guardem Uma questão de gratidão A esses homens Que nos fazem cantar Todos os dias Todas as noites Todos os carnavais Em todos os momentos É justo Que a gente saiba O nome deles Pois não? Nosso comissário Por favor Estamos apresentando Programa Flávio Cavalcante Voltamos a apresentar Programa Flávio Cavalcante 7 de setembro Hoje eu quero Falar da Golden Cross De uma forma diferente Eu quero transmitir Uma mensagem De fé De otimismo Nessa semana Da pátria A todos os brasileiros Em especial Aos 600 mil Associados da Golden Cross Em todo o Brasil Que é uma garantia de saúde E a garantia De saúde É a garantia De pátria forte Para o desenvolvimento De uma nação De braços firmes E de confiança No futuro Garantia de saúde É esperança De poder Lutar De consciência E físico Preparados Face Aos mínimos Problemas Do dia a dia Tendo condições De dar De si Maior produtividade Em cada setor Brasil Pátria Ambiciosa Mas ainda Pura De sentimentos E de propósitos A Golden Cross Nessa semana Da pátria Se orgulha De colaborar Diariamente Com a saúde De uma parcela Do nosso povo As homenagens Da Golden Cross Na semana Da pátria Como Como prometi Vou apresentar Agora Brasil Um paranormal Tema Que eu sempre cortei Nesse programa Tema Que eu acho Ou é levado Com a maior seriedade Ou não deve ser levado ao ar Eu recebo Esse rapaz Porque Acredito Sinceramente Na minha equipe Ele Simplesmente Fez coisas De estarrecer Toda a minha equipe Que trabalha Com esse programa Um homem Que faz uma cédula Sangrar Dentro da sua mão Fechada Sangrar Com o seu sangue Que usa um cigarro Aceso Como se fosse uma caneta E escreve A fogo Através dos tecidos De um corpo humano Que realiza Diante de testemunhas Os mais estranhos Feitos De transformação E materialização Que realiza Operações A altura Do falecido Aligó Sem buscar fama Ou fortuna Em função Do bem Que faz Ele vem aqui A convite meu Por insistência minha Porque já não queria vir Me disse no meu gabinete É melhor Deixar isso Não quero E eu pedi Que ele viesse Boa noite Seu nome Por favor Thomas Green Morton Souza Coutinho Por que esse nome Num rapaz Que é fluminense De nascimento E mineiro De criação Este nome Thomas Green Morton Foi dado Pelo meu pai Porque na época Ele morava Em Valença E estudava medicina E botou em homenagem Ao descobridor Da anestesia geral William Thomas Green Morton Pois não Thomas qual a sua profissão Hein meu filho Eu sou farmacêutico Tenho farmácia Em três corações E trabalho Na clínica De repouso OIA Em Lavras Agora uma pequena Interrupção Na nossa conversa Para explicar Por que você está aqui Professor Mário Amaral Machado Presidente Da Associação Brasileira E do Instituto De Parapsicologia Do Rio de Janeiro Assim como Do próximo Congresso Nacional De Parapsicologia Professor Amaral Foi observado E testado Pelo senhor E outro Parapsicólogos De alto nível Por favor Professor Pode falar Nós possuímos Eu estou um pouco louco Me desculpe Nós possuímos Na Associação Brasileira De Parapsicologia Uma comissão científica Constituída principalmente De médicos Físicos Engenheiros Que é o órgão Encarregado De proceder A este tipo De experimento Em testes Em paranormais Que procuram A nossa Associação Eu venho testando O Thomas Desde que o conheci Há mais ou menos Seis meses Tenho acompanhado Há seis meses O senhor vem testando Há seis meses Exatamente E de maneira Que Nós movimentamos Toda a nossa equipe E o sometemos A estes testes Em condições De absoluto controle Por gentileza A guisa Só de Desclarecimento Para o público Yuri Geller Ele é igual A algo Yuri Geller Tem alguma coisa a ver Na sua opinião Flávio Eu fui a pessoa Que convidou O Yuri Geller Para vir ao Brasil Ah, não sabia Em 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 1976 Quando da realização Do primeiro congresso nacional De parapsicologia E psicotrônica Então nós temos assim Vamos dizer Uma certa autoridade Para comparar Yuri Geller E o nosso Thomas Sim Eu sem patriotismo Sem nenhum apelo Ao verde amarelismo Eu devo dizer a você Que o Thomas É bem superior A aquela versão Israelense Ou americana Vamos dizer assim Do Yuri Geller Meu Querido amigo Agora se vai me permitir Eu vou citar O que aconteceu Para o público Que sabe De Que eu não sou Que eu sou incapaz De mentir Inclusive Eu ficaria completamente Desmoralizado Junto a todos Os meus colegas Toda a minha equipe Seria fácil Fazer Trocagem Fazer truques Pedir E admitir Partner Ajudantes Amigos dele Enfim Nada disso Com o meu produtor Guiarone Que trabalha comigo Guiarone me contou Que Na primeira reunião Com a equipe Contou As moedas Que estavam Na mão Guiarone As moedas Pode dar aí as moedas Um Que trabalha comigo Há muito tempo Há mais de dez anos Mandarino Na minha Ele Mandarino Ficou Dele Mandarino Mandarino Rafa E Thomas Por meio Normais A vista de todos A minha equipe Está aqui agora Neste momento Carlos Alberto Produtor Diretor Desse programa Carlos Alberto Santos Mostra a mão queimada A mão queimada A fogo Dentro da sua mão É famoso Desse programa Confirma Como Todos Ainda mais Thomas Por gentileza Quero me responder O que aconteceu Quando Você veio Ao meu Ao meu encontro No meu gabinete E eu estava Ausente Você então foi recebido Pela minha equipe E numa hora De uma demonstração Qualquer Você fez uma referência A mim Quer fazer gentileza De contar Eu vim ao programa Do Flávio Covalcante Apresentado Por um amigo Paulo Costa Que é Secretário de turismo De Três Corações Vim apenas Para conhecer O Guiarone Conhecer Os diretores Que eu não Queria apresentar Em programa Nenhum Como várias Emissoras Como Não preciso Citar Eu vim Apenas Como um amigo Para conhecer Apenas Chegando no Na TV Tupi Na sala Fiquei conhecendo Guiarone Mandarino Mandarino Carlos Alberto E demais Sim Senti Sentir Que eles eram Sinceros Senti que eles Foram de uma Sinceridade Absoluta Então me abri Com eles Falei Que eu não vim aqui Para programa Para apresentar Em nada Que eu vim Porque eu estava Sentindo Porque meu amigo Queria me apresentar Mas que eu não ia Fazer fenômeno Nenhum Que eu não ia Queria apresentar Para ninguém Entende Mas veio um clique Na hora e tal Conversando Eles disseram Mas como você Tem esse poder De entortar Uma moeda Eu disse Eu tenho Esse poder Eu adquiri Através de uma história Através de um fato Que aconteceu comigo Na infância Mas aí nós estávamos lá E conseguimos Não sei o que Deu um clique Eu senti a vontade De fazer Entortar uma moeda As moedas Na mão do Mandarino E fazer aqueles fenômenos Mas eu não quero Usar essa força Esse poder Para demonstrar Que eu tenho energia Para entortar um garfo Para emendar uma nota Para levitar um carro Ou para fazer Qualquer fenômeno paranormal Então eu queria Usar isso aí Em benefício de alguém E apareceu alguém Que estava precisando Na hora me disseram O Flávio não pode Aparecer aqui Porque foi lá Para o Pronto-corro Não sei para onde Está com problema cardíaco E eu falei Então está aí A minha oportunidade Eu quero jogar Essa energia Para ele Em vez de entortar As moedas Em vez de mostrar Para vocês Que eu consigo Entortar alguma coisa Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma corrente Vamos mentalizar Para ele E recuperar Que é muito mais importante E eu senti Como eu estou vibrando Agora pelos aplausos De vocês Não é aplausos Que eu estou falando Aplausos Que vocês estão sentindo Que ele está aqui no palco E a nossa prece Foi atendida Porque na hora Nós fizemos Uma mentalização coletiva Mentalizando para ele Que ele se recuperasse E eram exatamente Seis horas da tarde A hora que eu mentalizo Melhor Para mim Melhor É a hora que eu sinto E que todas as pessoas Mentalizam Sim E é uma hora Que eu sinto Aquela vibração Então eu estava sentindo E vibrei para ele Para ele voltar Para ele melhorar Para ele recuperar Para fortalecer O seu coração Para oxigenar O miocárdio Para dilatar as coronárias Para fazer Alguma coisa boa Vivificar E restaurar E restaurar E aí o que apareceu Na nota Deus atendeu as preces Hein? E o que apareceu Na nota E na hora Que eu estava mentalizando Fazendo um fenômeno Eu queria que aparecesse Na nota Na mão de o Sérgio Catar Catar Que aparecesse Materializado A data de sorte dele O dia O mês O ano E o número Mentalizando Com aquela Toda força Entra o Jorge Aldir Entra com aquela Força total Que ele tem Também Que está inerte Mas que vai desenvolver Ele chegou Entrou Não me falou nada E eu pensando Que ia aparecer O número De sorte A cor O dia O mês O ano Acontece Que apareceu Uma coisa Mais importante Ele abriu a mão E a nota Estava escrito Flávio TV Tupi Sinal que eu Tinha que ir atender Tinha que ir lá Fazer o programa E foi a mensagem Que ele estava bom Que ele estava recuperado E realmente Flávio Você recuperou ou não? Recuperei Por isso ele está aqui Tive alta Ele teve alta Tive alta Agora quem está falando Sou eu E tem mais uma Tive alta E fui com Flavinho Eu tinha ido de ambulância Procadinho Está me ouvindo De ambulância Voltei com a minha secretária E cheguei em casa No hotel Encontrei Flavinho Vim pra cá E fiz o programa E vai fazer Sempre esse programa E sempre estará Em nossos corações Nunca Ele deixará De fazer esse programa Mesmo que quiser Desintegrado Desencarnado Desse corpo Dessa matéria Ele voltará A fazer Novamente Thomas Me diz uma coisa Agora Você poderia fazer Alguma coisa Não quero forçar Porque eu me comprometi Com você Se você não está sentindo Bem Eu poderia Ajudar alguém Eu poderia Alguém que está longe Que não está aqui No palco Ou que esteja Que estivesse Precisando de alguma ajuda Mental Espiritual Cósmica Ou natural O que é que você faria? Eu poderia ajudar Irradiando alguma energia Para alguém que está Com algum problema Que está aflita Mas você não está interessado Então em fazer uma levitação? Não Você não está interessado Em entortar nada? Não Estou interessado Em ajudar as pessoas Em usar essa energia Essa força Para ajudar Como eu estou sentindo Que no palco Tem gente pedindo Thomas eu preciso falar com você Eu quero que você irradie Que você mentalize para mim Como eu estou sentindo Que em três corações Em várias partes do Brasil Estão gente precisando Dessa energia E eles mesmo Podem captar essa energia E podem fazer essa cura Não é eu que vou curar É Deus É Cristo Não é eu Eu canalizo essa energia E eu estou sentindo Que as pessoas Tomas Tomas Me permite falar com você Com a maior sinceridade Tomas Tem um senhor Por não Que eu conheço muito Por não Quer dizer Uma grande admiração Por não É o pai da nossa consola Por não Ele está doente Por não O consuelo está nervosa E aflita Por não Nesse domingo Você podia fazer alguma coisa No sentido de Para atender É necessário o nome dele Ou você simplesmente Ele mora em Brasília Eu gostaria de Eu o nome dele todo Por gentileza O nome todo Isso para mim É muito mais importante Que levitar um objeto Que entortar uma moeda Como é Altamirando 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 Ferreira Da costa Data do nascimento Data de nascimento 12 de agosto Dia 11 de agosto 11 de agosto 11 de agosto De que ano Por gentileza Quantos anos tem 64 anos Sabe onde nasceu Itabuna, Bahia Onde está atualmente Em Brasília Qual é o problema dele Ele está com um problema sério Na bexiga Sério É E vai precisar Se operado Gostei do pedido Estou emocionado O que eu quero é isso Não é eu que vou Ajudar É vocês Não é minha força Não é meu poder É o poder de Deus Eu vou canalizar Essa energia Vocês vão me ajudar E vão mentalizar Para ele recuperar Então eu quero que todo mundo Neste momento Mentalize junto comigo Nós faremos uma radiação Mentaliza como Que vocês segurem Um objeto de metal Que se estiver com um relógio Um anel Qualquer objeto de metal Segurem E mentalize junto comigo Nós vamos fazer uma mentalização Todos em conjuntos Para ele Altamirando Para recuperar totalmente A sua saúde Sim Que ele seja bem sucedido Se for necessário Uma cirurgia Que seja feita com êxito Se não for necessário Que recuperem também Sim Então eu peço a vocês Que seguram o objeto de metal Tenham fé Irradios Pensamentos Positivos para ele Dizendo Repetindo mentalmente Junto comigo Mentalizando E visualizando A pessoa A pessoa recuperada Mais próxima Mais íntima Visualize a pessoa E mentalize ele Recuperado E repitam mentalmente Junto comigo Neste momento Neste momento Nós mentalizamos Com todas as forças Mentais Espirituais E universais Para que resolva todos os seus problemas Para que resolvam todos os seus problemas Físicos Físicos Mentais E materiais Qualquer que sejam eles Para que esta irradiação Seja Seja Todas as energias E espirituais Atuem nele Neste momento Eina 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 Esquirela Mentalizamos para que esta irradiação seja positiva. Poderemos fazer tudo com a ajuda de Cristo, Ele nos dará forças, nós estamos com Deus, Deus está conosco, com Deus venceremos, Deus está em toda parte, logo Ele está aqui, está comigo, está contigo, está com todos vós, está com Ele, por isso vencerá, por isso venceremos, todos os dias, todos os momentos, sob todos os pontos de vista, Ele vai sentir cada vez mais, vai sentir cada vez melhor, Ele será feliz, nada lhe faltará, gozará boa saúde e vai realizar todos os seus desejos, para honrar e glorificar o nome de Deus, Ele será forte, poderoso e feliz e vai recuperar, mentalizem positivamente todas as forças mentais, unindo agora, como eu disse no programa, como eu disse que eu estaria aqui e eu vim, eu vim cumprir a minha missão, eu vim aqui praticamente para resolver todos esses problemas, eu vim cumprir o que eu prometi e o que o Flávio falou, nós viemos aqui, eu vim aqui para resolver todos esses problemas e para ensinar vocês como resolver os problemas, não quer dizer que eu vou curar, que eu sou um curador, quer dizer que vocês são seus próprios curadores, que vocês vão ajudar outras pessoas, isso aqui vai ser uma transmissão, vocês vão sintonizar com todas as forças mentais, espirituais e universais. Professor Mário Amaral Machado, presidente da Associação Brasileira e do Instituto de Parapsicologia do Rio de Janeiro, o que o senhor achou? Flávio, nós devemos confessar que as nossas pesquisas até o momento se limitaram, com o Thomas, a área dos fenômenos físicos, daqueles fenômenos com materiais, que lido com objetos, que produzem o chamado metafanismo, ou seja, desaparecimento, reaparecimento de materiais, aquilo que eles denominam de transmutações e de transformações. De maneira, nós sabemos que o Thomas tem se aplicado também ao campo de cura, mas ainda não temos ainda aquela documentação que nós desejamos juntar nesse setor. Um instantinho, eu quero dizer ao senhor o seguinte, Thomas não pediu, não aconselha remédio, não prometeu curar ninguém através de procure-me na rua tal, número tanto, nada. quer dizer, a mim me parece que o seu trabalho é um trabalho sério. Ele está sendo acompanhado dia e noite, acompanhado dia e noite pela minha equipe. Inclusive, nós vamos segui-lo a terra dele, com cinegrafistas, com repórteres de minha absoluta confiança e até vou falar com o Zé Guilherme, na possibilidade de jogar com ele. Hoje apenas começamos a conhecer o tricordiano mais estranho do mundo. Amanhã, milhões de brasileiros estarão falando no homem de três corações. E nós, intrigados, desafiados, até mesmo fascinados, queremos saber. Queremos a companhia dos estudiosos, dos sábios, dos especialistas, dos que tentam desvendar segredos de tal grandeza cósmica que poderão alterar o presente e o futuro da raça humana. Eu tenho já, já me foi dado hoje, livros e mais livros sobre esses fenômenos estudados na Rússia, nos Estados Unidos, na Bélgica, na França. Portanto, nós vamos simplesmente, se o Thomas consentir em voltar a esse programa, vamos dar prosseguimento, trazendo aqui estudiosos, médicos. Vamos fazer dentro da maior seriedade. Eu juro por Deus, pela minha palavra de honra, que até onde eu notar a seriedade desse trabalho, esse trabalho irá. E se houver alguma coisa, eu não posso perder a credibilidade de 23 anos de comunicador de televisão. Acredito nesse rapaz e vocês viram quem eu trouxe, uma autoridade, ouvimos o que ele falou, ele não me pediu... concordaria, não sei se domingo que vem, pelo menos quando ele puder, ele voltar aqui e eu traria junto com ele, então, gente da especialidade, padres, enfim, sábios e o que eu puder trazer da nata, da inteligência e da seriedade, e da seriedade. Thomas Green Morton, obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo, viu? E fica com Deus. Faça o meu certo, por favor. Estamos apresentando... Programa Flávio Cavalcante Voltamos a apresentar Programa Flávio Cavalcante Meus amigos, não vamos esquecer a Santa Brasileira de Roma, Irmã Dulce. Contas bancárias, Bradesco Brasil e Banco Econômico de Salvador, Centro. Bradesco, a conta 12154-1. 1, 2, 1, 5, 4, barra 1. Centro, Salvador, Brasil, Banco do Brasil, 1, 5, 7, 0, 8, 1, barra 1. 1, 5, 7, 0, 8, 1, barra 1. E Banco Econômico, por favor, Banco Econômico, Salvador, Centro, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 8, 4. Endereço da Irmã Dulce e nome da associação, por favor. Associação, Obras Sociais, Irmã Dulce. Associação, Obras Sociais, Irmã Dulce. Avenida Bom Fim, número 2. Avenida Bom Fim, número 2. Bairro Roma, Salvador, Bahia. A revista Manchete, queridos amigos, dessa semana, publica uma nota muito elogiosa, a minha querida Irmã Dulce, mas uma informação errada. É que diz que ela recebeu, de um milionário chinês, um milhão de dólares. Quando, na realidade, ela recebeu, foi um milhão de cruzeiros, em 1976, por cotas, pagas pela Caixa Econômica. E hoje, evidentemente, como vocês sabem, ela tem uma despesa de quase um milhão por mês. Então, essa ajuda, foi, claro, muito valiosa, mas não um milhão de dólares. É só essa pequena retificação. Quanto à minha querida Irmã Dulce, eu pediria um pouco de paciência, mas já recebi do diretor da nossa co-irmã da Bahia, o senhor David Rao, um telefonema, e ele não conseguiu falar comigo, porque eu estava sobre os cuidados médicos, mas dizendo que coloca a estação, evidentemente, a exposição, e parece que o show vai sair ainda em setembro. Eu quero agradecer, não posso, não quero citar um, porque são tantos artistas se oferecendo para o comparecimento, e, como já disse, uma companhia de aviação já me deu um avião, e eu acho que nós vamos fazer lá um show magnífico. E um dia eu perguntei ao Fernando Mendes o que é que ele vai fazer, ele disse que se for necessário, ele faz até striptease. Não será preciso tanto. Mas, meu querido, eu tenho o máximo prazer de apresentar Bolsa de Valores Musicais, tal qual a cotação ruim, regular, boa ou ótima. Lanço hoje a Bolsa de Valores Musicais, na Bolsa, apresentamos o que de mais recente e de destaque foi lançado no mercado do disco para avaliação do nosso júri se a cotação das músicas deve receber cotação alta ou baixa. Estou aqui com um LP que, na minha opinião, é excelente de Belchior, lançado recentemente no mercado de valores musicais. Belchior, que já alcançou cotações altíssimas em muitas músicas, traz nesse seu novo LP a música de sua autoria Medo de Avião. Para a cotação da Bolsa de Valores Musicais, eu trago para avaliação de sua música o cantor e compositor que muita gente troca o nome. Uns dizem Belchior, outros dizem Belchior, e não é. O certo é Belchior. Esclarecido isso, é com o máximo prazer que eu faço entrar no palco e peço ao júri a cotação para Medo de Avião. Belchior! Foi por medo de avião e eu segurei pela primeira vez a tua mão. Cole de conhafe aquele toque em teu cestinho de coisa adolescente do que tem o que tem a tua mão. Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez a tua mão Não fico mais nervoso, você já não grita Que a aeromoça sexy fica mais bonita Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez a tua mão Agora ficou fácil, todo mundo compreende Aquele toque bicho Agora ficou fácil, todo mundo compreende Aquele toque bicho Aquele toque bicho I wanna hold your hand Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Pronto, Belchior, programa Flávio Cavalcari para todo o Brasil. Vamos então à Bolsa de Valores Musicais. Pergunto à Universitária Silvana Teixeira. Você, qual a cotação que você dá para a interpretação, a música e a letra de Medo de Avião? Por favor. Eu gosto muito do Belchior e talvez por isso eu goste de tudo que ele canta. Eu gostei dessa composição, eu acho boa. Você classifica como cotação boa. Boa. Fernando Leite Mendes, sua opinião. É muito inteligente a letra. A música também é muito boa. Como as coisas que ele faz. Confesso que esse medo de avião é meu também. O gosto do conhaque também é meu. Confissões de afinidade. Não é bom. É ótimo. Ótimo. Cotação ótima. Por favor, vamos marcando aí, né? Tivemos uma boa, cotação boa e uma cotação ótima. Conselho, Bada, por gentileza. Concordo plenamente com tudo que o Fernando acaba de dizer. A música é muito bem feita, uma letra inteligente e a cotação é ótima. Ótima. Por favor, José Messias. A música do Belchior não é boa. O Belchior não precisa fazer música para agradar a gente e fazer a gente cantar. Ele conta histórias do seu jeito. Ele sabe juntar as suas aflições, seus desacertos e os seus acertos, suas vitórias, seus insucessos e transforma na história que acaba sendo a história de nós todos e sempre muito bem contada. Você é maravilhoso e se não existisse, teria que ser inventado. Ótimo. Ótimo. Marisa Urbana, sua cotação. Espera aí, quanto nós temos então? Temos ótimo. Um, dois, três e temos uma cotação boa, certo? Ok. Pode contar, Marisa Urbana, sua cotação. Como o Belchior mesmo já disse, nossos ídolos ainda são os mesmos. James Ian Bezos. O Belchior é excelente poeta. Excelente. O julgamento dessa música. Excelente. Excelente? Não tem? É ótima. Então ótimo. Ótimo. Marisa Leite Ibarra. Eu também achei ótimo. E achei divina essa rima de compreende com I wanna hold your hand. Ótima, portanto. Cinco. Armando Marques. Eu sou fã de Belchior há muito tempo, ele sabe, desde a Divina Comédia Humana, que para mim é uma das mais belas composições e interpretações sua, Belchior. Evidentemente, só você, com a sua genialidade, podia nos trazer de volta James Dean e não deixar perecer nunca a memória desses incríveis Beatles. E apesar de serem de língua estrangeira, é uma música universal. A sua composição é mais do que ótima. É duas vezes ótima. Seis. Ótima. Sandra Cavalcanti. Belchior. É, Flávio, você sabe que não é bem a minha especialidade fazer uma análise desse tipo. Eu sou um público muito leigo. E vou confessar honestamente que não tenho nenhum conhecimento maior. Mas é uma letra gostosa, limpa, uma história contada alegremente, um pedaço de tempo, muito bem apresentado, muito agradável. Eu dou boa. Boa, boa. Belchior, você teve duas cotações boas e teve um, duas, três, quatro, cinco, seis ótimas. Portanto, cotação ótima. Prazer enorme tê-lo aqui. Obrigado. Nós se conhecemos, por favor. Estamos apresentando... Programa Flávio Cavalcanti. Voltamos a apresentar... Programa Flávio Cavalcanti. Programa Flávio Cavalcanti saúda e pede passagem para o próximo programa. Abertura. De minha parte, muito obrigado. Fiquem com Deus e até domingo que vem. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau. Tchau. Tchau.